Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Giraldelli e esse é mais um vídeo aqui do China Gate sobre importação da China. Hoje o nosso tema é transporte marítimo. Como que nós podemos trazer produtos da China para o Brasil? Através de duas formas de transporte, basicamente duas formas, transporte aéreo ou transporte marítimo. Vamos conversar sobre transporte marítimo. Bem, essa é a modalidade mais comum e mais barata para se trazer produtos da China. É aquela que vem em cima de um navio e os produtos em cima desse navio vêm dentro de containers. Eu estou falando de produtos carga seca, né pessoal? Nós temos navios granelheiros, temos navio petroleiro, temos navios que importam minério de ferro, esse tipo de coisa. Navios que importam, que transportam, aliás, veículos, né? Esses são navios específicos para transportar a carga por si só. No nosso caso, que trazemos aí uma infinidade de produtos, utilidades domésticas ou a famosa carga seca, né? Vêm diversas coisas da China, material de decoração, aço, bobina de aço, aço em barra, material de construção, material elétrico. Todos esses tipos de coisas são acondicionados em caixas, né? E essas caixas vêm dentro de containers, né? Containers é aquela caixa metálica que é acondicionado ali no navio. Na verdade, existem vários tipos de containers. Os três mais comuns são os de 20 pés, né? Ele tem em torno ali de 6 metros de comprimento. Os de 40 pés, que tem 12 metros de comprimento. E o 40 pés high cube, ele tem os mesmos 12 metros de comprimento, aproximadamente. Pode entrar aqui na nossa página para ver as dimensões e todos os outros tipos de container. São vários, eu não vou falar de todos eles aqui, para que você possa ter informações mais detalhadas. Mas, basicamente, é o seguinte, o container de 20 pés, você pode transportar dentro dele até 18 toneladas e aproximadamente 28 metros cúbicos de carga, né? Então, se a sua carga é uma carga leve, ela vai dar volume, né? Então, é até no máximo 28 metros cúbicos, né? Na verdade, a capacidade máxima são 33 metros cúbicos, mas você não consegue lotar o container inteiro com 33 metros cúbicos, porque são 33 metros cúbicos de ar, né? Sempre fica a lateral do container e o topo do container é vazio, né? Porque não existe uma caixa tão hermética que você coloca lá dentro certinho. Então, aproximadamente 28 metros cúbicos de carga que nós conseguimos colocar dentro de um container de 20 pés, né? Existe um container grande de 40 pés, que é exatamente o dobro. A gente consegue colocar ali 56, 58 metros cúbicos de carga. E existe o container high cube, ou popular quarentão, né? É o 40 maior, né? É um 40 grande, né? Então, nesse a gente consegue colocar ali em torno de 65, 67 metros cúbicos de carga dentro desse container. Bem espremidinho vem, certo? Quanto custa trazer um container desse para a China? Não é caro, não é tão caro quanto se pensa. O preço, eu estou dizendo hoje, eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2014, então eu vou te dar o preço médio de fevereiro de 2014. Os preços variam muito. Geralmente é mais caro no segundo semestre e mais barato no primeiro semestre. Por quê? Porque no segundo semestre o volume de carga da Ásia para o Brasil é muito maior, né? Para o Ocidente, no caso. Então, no primeiro semestre a gente consegue embarcar um container de 20 pés em torno de 1.200, 1.100, 1.300 dólares, né? E 2.000, 2.100 dólares um container de 40 pés, tá? No segundo semestre esse preço ele é 50, 60% mais caro, às vezes até dobra. Depende muito da oferta de cargas e tudo mais. Com quem que você pode ir atrás para buscar esses fretes? Existe um player aí nessa cena que chama agente de cargas. Assim como quando você vai viajar de férias você procura um agente de viagens ou uma agência de viagens, para você importar os seus produtos é recomendável que você tenha o seu agente de cargas. O agente de cargas ele é a pessoa responsável por entender o seu processo logístico, onde é que você vai buscar esse produto dentro da China e onde é que você vai entregar dentro do Brasil, ele tem como te dar a solução completa. Observe que muitas vezes, onde é que você negociou a entrega deste container lá na China? Se é uma compra negociada com preço FOB, FOB, free on board, o seu fornecedor provavelmente vai entregar isso em algum porto. Então cabe a você cotar o frete desse porto para frente. Mas se você tem uma negociação chamada, por exemplo, X-Works, essa negociação você deve buscar a sua mercadoria na fábrica do seu fornecedor. Então o seu agente de cargas vai precisar te cobrar um frete rodoviário dentro da China. Eu tenho um outro videocast que explica melhor essa questão de FOB, CIF, X-Works, FCA e você procure aí no nosso canal que nós vamos informar melhor ali e explicar detalhadamente como que é cada um desses. Bem, chegando aqui no Brasil, o seu navio naturalmente vai atracar em um porto. Quais são os portos mais comuns que os nossos clientes trazem? O porto de Itajaí e Navegantes lá em Santa Catarina, o porto de Paranaguá aqui no Paraná, estou falando de Maringá, Paraná, nós temos um porto aqui bem grande chamado, na cidade de Paranaguá. Existe aqui no sudeste os portos de Santos, o maior terminal de cargas do Brasil, os portos de Rio de Janeiro e Vitória. A maioria das cargas que nós importamos chegam por esses portos. Existem algumas operações também no porto de Rio Grande, lá em Rio Grande do Sul. Então, como é que traz a sua mercadoria da China para o Brasil através de um transporte marítimo? É preciso ter um agente de cargas para que ele faça a cotação e embarque a sua carga dentro de um container. Existem três tipos de container, dependendo do seu tipo de importação, o seu tipo de produto. O agente de cargas pode explicar melhor ali para vocês ou até mesmo nós, fica à vontade para fazer o comentário aqui embaixo. O custo varia muito, em torno de 1.100, 1.200 dólares um container pequeno, 28 metros cúbicos, em torno de 3 mil dólares, desculpa, 2 mil dólares um container de 40 pés, em torno de 56 metros cúbicos. Eu vou gravar daqui a pouquinho, você já vai poder conferir um novo videocast sobre cargas consolidadas ou cargas fracionadas. É possível juntar cargas de vários fornecedores em um container só? Ou é possível trazer um container que não vem cheio, trazer 10 metros cúbicos, metade de um container, numa carga fracionada, sim, é totalmente possível e eu vou explicar isso nos próximos vídeos. Meu nome é Rodrigo Giraldelli, agradeço a sua audiência. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite-o e inscreva-se no nosso canal para obter os novos vídeos que eu vou postando ao longo do tempo. Forte abraço e fique com Deus! Forte abraço e fique com Deus!